Seja bem-vindo ao canal Mozuka, neste vídeo vou mostrar o comparativo entre esses dois smartwatches Zblaze Bitalk 2 Lite e Zblaze Bitalk Lite Eu já gravei o review completo e também o comparativo desses smartwatches com outros modelos Veja no canal Mozuka caso você queira saber mais detalhes sobre qualquer um desses modelos E se você quiser comprar qualquer um dos smartwatches, eu vou deixar os links na descrição do vídeo Eu achei bom o custo-benefício dos dois modelos no momento que eu estou gravando esse vídeo Já chegue nesse vídeo deixando seu like, inscreva-se, ative as notificações e participe nas nossas redes sociais e também nos nossos grupos Lá eu falo mais novidades sobre lançamentos, promoções e vamos lá Vamos ver a diferença entre eles Olha a diferença dos smartwatches, este é o modelo Zblaze Bitalk 2 Lite Ele tem uma tela de 1.39 polegadas, não é AMOLED, mas eu achei bom o brilho da tela deste modelo Ele conta com Bluetooth 5.2, conectou bastante rápido no smartphone Ele tem um botão para você destravar e depois que a tela já estiver ligada, você aperta no botão de novo Ele vai abrir na aba de menu Eu achei bom o material da pulseira deste modelo Também achei bonito, design do smartwatch Ele é compatível com o aplicativo da Fit, se você quiser saber mais detalhes do aplicativo Veja o review completo deste modelo O que eu não gostei muito é que você não consegue mudar o mostrador de relógio aqui no botão Você precisa segurar na tela por alguns segundos Ele tem algumas opções de mostrador de relógio Que você pode selecionar direto no smartwatch E mais opções você pode baixar no aplicativo Sobre a bateria Este modelo tem 220 mAh de bateria Você consegue utilizar por aproximadamente 7 dias Depende bastante do uso E para você carregar de 0 a 100% Demora aproximadamente 1 hora e meia Olha os detalhes do menu deste modelo E este smartwatch também tem alto-falante e microfone Você consegue aceitar ligações e fazer ligações com este modelo É só conectar no bluetooth do smartphone Você também consegue utilizar o assistente de voz do smartphone Utilizando o microfone do smartwatch Pelos testes que eu fiz funcionou bem Se você quiser saber mais detalhes Veja também o review completo deste modelo Já este é o smartwatch Zblaze Bitalk Lite Ele tem uma tela de 1.83 polegadas Também não é AMOLED Mas eu achei bom o brilho da tela Ele conta com bluetooth 5.1 Conectou rápido no smartphone Ele tem 230 mAh de bateria Você consegue utilizar por aproximadamente 7 dias Depende bastante do uso E para você carregar de 0 a 100% Demora aproximadamente 1 hora e meia Também achei bom o material da pulseira São essas algumas diferenças entre eles Ele conta com um botão para você destravar ou travar E para você abrir no menu É só você arrastar da esquerda para a direita Olha os detalhes do menu deste modelo Ele também conta com alto-falante e microfone Você consegue aceitar ligações e fazer ligações com este smartwatch É só conectar no bluetooth do smartphone Este modelo é compatível com o aplicativo da Fit Eu achei que conectou bastante rápido no smartphone Ele tem algumas opções de mostrador de relógio Que você pode selecionar direto no smartwatch E mais opções você pode baixar no aplicativo Olha os detalhes do menu deste modelo Ele tem várias opções aqui no menu Ele também conta com calculadora Agora tem alguns jogos Igual o modelo Zblaze Bitolk 2 Lite São essas algumas diferenças entre eles E esse smartwatch Conta com IP68 resistente a água São essas algumas diferenças desses modelos Eu achei os dois smartwatches um bom custo-benefício Se você quiser saber mais detalhes sobre qualquer um desses modelos Veja também o review completo de cada um dos smartwatches Olha os detalhes dos smartwatches Como eles ficam no pulso Eu achei que os dois smartwatches ficaram confortáveis no pulso Principalmente o modelo Zblaze Bitolk 2 Lite Também achei bonito o design deste modelo Os dois smartwatches tem várias opções de ajuste E são essas algumas diferenças entre eles Agora eu vou mostrar para vocês o teste de frequência cardíaca Pronto, terminou E esta é a diferença entre eles Agora eu vou mostrar o teste de oxigênio no sangue Pronto, terminou E esta é a diferença entre os smartwatches Eu achei os dois smartwatches um bom custo-benefício Mas achei o modelo Zblaze Bitolk 2 Lite melhor Eu achei o design deste modelo bastante bonito Achei bom o material da pulseira Ele também tem alto-falante e microfone Você consegue aceitar ligações e fazer ligações É só conectar no Bluetooth do smartphone E pelos testes que eu fiz funcionou muito bem Ele também tem Bluetooth 5.2 Enquanto o smartwatch Zblaze Bitolk Lite tem Bluetooth 5.1 Ele também tem alto-falante e microfone Você consegue aceitar ligações, fazer ligações É só conectar no Bluetooth do smartphone Ele também funcionou bem pelos testes que eu fiz Também achei bom o custo-benefício deste modelo Mas se fosse para mim escolher apenas um desses smartwatches Eu escolheria o modelo Zblaze Bitolk 2 Lite São essas algumas diferenças entre eles Comenta aí qual você achou melhor, qual você prefere E se você quiser comprar qualquer um desses modelos Eu vou deixar os links na descrição do vídeo Se você tem alguma dica, sugestão de vídeo Deixe nos comentários Muito obrigado a todos E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau